Música Ele alegou que o indivíduo era amigo dele e que se tratava de uma lei de uma defesa. Só que nós discordamos dessa tese dele. Por quê? Porque ele deixa claro, e também é um policial civil da minoridade que foi pela noite acompanhar a perícia e ouviu. Primeiro, não é nenhuma dúvida de que ele é o autor do fato, porque ele escreveu com riqueza e detalhe tudo o que ele fez. Segundo, e também bastante importante, ele confirma que mesmo com a vítima caída, ele continuou batendo a cabeça dela com esse cabo de chave. Então, não existe uma lei de uma defesa quanto à agressão injusta, atual ou iminente, já cessou. Legenda Adriana Zanotto